Bananadão Hala, eu vou no Brasil Bedei atar almoz Honei com a refate O rei de albanana Isma... Bananapão Viva Brasil Eu vou cortar Bananapão Eu estou sugando o caixa Ela vai com a faca Eu sou amiga do Tarazan, gente Cuidado, gente Tá pesado isso Ai, 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 ai É só você serrar, senhora Serra? Eu serro? Vou serrar então Viva Brasil Viva... Tá fraca Vai, já Ai Gente, tá duro aí Oi Vem, filho Se eu ver Eu vou segurar Eu vou segurar a banana Você vai segurar aqui que senão vai... Cuidado, é nóis, cai na roupa Gente, viva Brasil Eu que cortei Tomal Leve Tipo 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 Apora Tipo